A vereadora Chiara Ranieri usou a tribuna para fazer um alerta para a falta de arroz na merenda das crianças de várias escolas aqui do município de Bauru. Um problema no setor de compras, vereadora, da secretaria? É, nós fomos fazer uma visita ao almoço da merenda e constatamos lá o que já havia chegado aqui na Câmara Municipal. Que se tratava da falta do arroz durante a semana passada na rede e, obviamente, impactando no cardápio da merenda. Então, de fato, nós percebemos que não tinha estoque e fomos também em duas escolas, uma EMEI no Geisel e uma EMEF no Parque São Geraldo, onde nós pudemos constatar que realmente tivemos um problema com o arroz. No departamento de merenda, o que nos foi informado é que houve uma nova ata de registro de preços no final do ano passado, porque a ata antiga já tinha vencido, já tinha se esgotado. E aí uma empresa nova começou a fornecer. E essa empresa nova mandou o arroz semana passada, só que mandou em pacotes de um quilo. E o departamento entendeu que não poderia receber, já que a ata tinha sido para compra de arroz em pacotes de 5 quilos. Então, juridicamente, é uma questão que precisa ser realmente analisada, porque não foi essa a compra ser feita, né? A ser entregue, mas que resultou na falta do arroz durante a semana. Algumas escolas acabaram recebendo, acabaram se virando, pegando arroz de cestas que tinham sido montadas para o período de férias das crianças. Houve empréstimos de arroz do DAE também, mas houve escolas que ficaram a semana toda sem arroz. Então, é uma pena, né? A gente lamenta muito que isso tenha acontecido. E a gente pede uma atenção especial do departamento de merenda para que isso não volte a acontecer. Que esses processos de compra sejam feitos com um pouco mais de antecedência. Período de férias, claro, período de férias evita-se deixar o arroz comprado e estocado, mas, de uma certa forma, é melhor que haja um pequeno estoque do que a falta do arroz no início do período letivo já, né? É uma pena. Moral que parece, vereador, este não é um problema pontual da Secretaria de Educação. A Secretaria de Saúde também tem registrado alguns problemas envolvendo o setor de compras. Você mesma trouxe à tribuna a falta de gás, inclusive, para atendimento das pessoas, dos pacientes. É, o alerta que a gente faz é para que os técnicos que estão nos departamentos de compras, que muitos foram substituídos recentemente, então, são técnicos novos, muitas vezes sem experiência, né? Que se atendem a essas compras que estão para vencimento. Então, por exemplo, na SEBS, nós tivemos a não renovação do cartão alimentação. Venceu. Então, assim, não pode deixar vencer. Na educação, nós tivemos já inúmeros problemas com compras. E na saúde, nós tivemos até a compra do pãozinho, que não foi renovada a tempo. E aí, imagina, não tem nenhum pãozinho para servir nas unidades. E, pior, medicamentos. Medicamentos que não foram comprados a tempo do estoque estar zerado. Por mais que se diga, ah, o problema foi com o fornecedor, não é possível que a gente admita que isso é razoável. As compras devem ser feitas com antecedência. Faltar gás é algo que choca, né? Você fala, não é possível. É analgésico. Então, assim, o mínimo, o mínimo faltando. Então, são departamentos de compras que são importantíssimos, que as pessoas precisam estar muito comprometidas e muito capacitadas. O que eu acho que, neste momento, está havendo dificuldades por alguma novidade que tenha surgido aí nesses departamentos. Obrigada, vereadora Chiara Ranieri falando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.